Filhos da Pauta Pauta Se você quer me seguir Não é seguro Você não quer me trancar Um quarto escuro Às vezes parece até Que a gente deu o nó Hoje eu quero sair só Você não vai me acertar A queimar roupa Vem cá, me deixa fugir Me beija a boca Às vezes parece até Que a gente deu o nó Hoje eu quero sair só Então demora eu tô de volta Tchau Vai ver se eu tô lá na esquina Devo estar Tchau Já deu minha hora E eu não posso ficar Tchau A lua me chama Eu tenho que ir pra voar Tchau A lua me chama Eu tenho que ir pra rua Tchau 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 Num quarto escuro Às vezes parece até Que a gente deu um nó Deu um nó, deu um nó Hoje eu quero sair No demônio eu vou de balda Vai viso do lado Na esquina de vista Já deu minha hora Eu não posso ficar A lua me chama Eu tenho que ir pra voar A lua me chama Eu tenho que ir pra voar Vai viso do lado Na esquina de vista Já deu minha hora Eu não posso ficar A lua me chama A lua me chama A lua me chama Eu tenho que ir pra voar Tcharam 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 t Obrigado.